Olá, eu sou a Camila Abdo e eu estou aqui no PSL para apresentar a vocês os pré-candidatos do partido. Qual o nome do senhor? Paulo. Sr. Paulo, qual o cargo pretendido? Estadual. Caso o senhor seja eleito a deputado estadual, quais são as suas propostas? A primeira foi o TVC da cidade do interior, principalmente a minha, que eu sou da cidade de Santa Branca, desenvolver a cultura, o esporte e ainda mais o lazer, divulgar a cidade. Escola sem partido, apoia? Oi? A escola sem partido, o senhor apoia? Apoia. Vai ajudar a acabar com o Estatuto do Desarmamento? Não, eu sou a favor. Contra e a população tem o direito de escolher se andar armado ou não. Ah, então o senhor é a favor do fim do Estatuto do Desarmamento, fica opcional a população. É, porque eu sou presidente da comunidade e eu vejo o que acontece na comunidade. Só os bandidos que andam armados, a gente não. Então, eu acho que a gente tem o direito de ter opção, de ter uma arma em casa ou não. É, pessoal a favor. Muito obrigada, senhor Paulo, e tenha uma boa sorte. Obrigado.